7 horas e 41 minutos, vamos saber agora como fica o tempo nesta segunda-feira em Campinas. Temos imagens aqui ao vivo da cidade, durante esta madrugada o município registrou 13 graus. Nesse instante a temperatura está na casa dos 15 e a máxima deve chegar aos 23 graus. O dia deve ser de sol com algumas nuvens, portanto o sol entre nuvens ao longo do período. E não há nas próximas horas a previsão de chuva, de acordo com o Instituto de Meteorologia da Unicamp, o CEPAGRE. Olha, agora as nossas câmeras fazem um passeio pelo Grupo Bandeirantes para os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Sena. Bom dia para vocês aí de casa. E um dos destaques do Metro de hoje é o fechamento do acesso a Barão Geraldo pelo Tapetão. O Metro traz como fica o trânsito ali na região agora com o fechamento que vai durar 90 dias para a remodelação do trevo. A Concessionária Rota das Bandeiras pretende ficar 90 dias fechado, mas a gente não sabe se esse vai ser o prazo total ali do fechamento do acesso a Barão Geraldo. É isso, Sena. Fora a volta do Guarani ao Brinco de Ouro, esses são os destaques do Metro de hoje. Bom dia, Sena. Obrigado, Tiago. Temos também o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170 com o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Sena, bom dia para você e bom dia para você também, ligado em mais uma edição. Acho que a principal notícia do dia, pelo menos é o que a gente vai repercutir bastante hoje aqui na Rádio Bandeirantes, é o aumento do preço da tarifa de ônibus, que salta de R$ 3,00 para R$ 3,30. Isso já a partir da próxima sexta-feira, dia 1º de agosto e não tem choro nem vela. Aliás, ontem o secretário de transportes aqui da cidade lançou um pacote de medidas sobre o transporte coletivo e a gente vai falar um pouco sobre esse pacote de medidas, o que vai ser bom para a cidade ou o que não vai ser bom. Enfim, a gente vai repercutir todos os detalhes sobre essas medidas referentes ao transporte público aqui na cidade de Campinas. Hoje no nosso Manhã Bandeirantes, teremos também um bate-papo para falar sobre previdência, é isso mesmo. Toda terça-feira a gente tira as suas dúvidas sobre aposentadoria e hoje não é diferente não. Fique sintonizado em AM 1170, aqui na Rádio Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Sena, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. Agora um pouco de humor e irreverência aqui no Acontece Regional. O pessoal da Hora do Leite vem trazendo destaques lá do programa que está no ar na Educadora FM. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena, bom dia. Hoje na Hora do Leite acumula a nossa grana aqui, hein? A Mamata hoje você pode faturar R$ 1.600. Além da grana, você vai pedir a sua música aqui no nosso WhatsApp, no 982130917. Tem plantão da Hora do Leite, tem Cidade Alérgica com o Marcelo rezando e você vai ficar sabendo o seguinte, Sena. Vai ficar sabendo, Enio Vivona. Você sabia que o nosso amigo Naldo já foi comediante stand-up também? É, ele deu uma entrevista revelando que já fez vários shows a R$ 150. Eu sei bem o que é isso. Até você, o Senel. Então, pô. Mas o Budu tá louco. O Daudo fazendo stand-up. Fabinho parou de pintar o cabelo. Brasil, PN de 7 a 1. E agora, José Baier, boiola. Aí o Dauda, né, velho? O mundo tá louco, Sena. E o Dauda Tena apresenta o programa de cueca, Sena. Parou tudo, né? É o que a gente tem pra hoje aqui na Educadora. Hora do Leite, 917. É com você, Sena. Ok, pessoal, obrigado. Olha, os eleitores que pediram inscrição ou transferência de domicílio já podem pegar o título. O documento deve ser retirado no cartório eleitoral mais próximo da residência ou no endereço onde o eleitor protocolou o pedido. Também estão disponíveis para consulta nos sites dos tribunais regionais os nomes das pessoas que vão compor as juntas eleitorais, órgãos colegiados provisórios que são constituídos por dois ou quatro cidadãos e um juiz de direito. A lista é publicada em tempo hábil para que qualquer partido político possa eventualmente pedir a impugnação das indicações. O número de candidatos com domicílio eleitoral nos municípios da região metropolitana de Campinas cresceu 14% em relação às eleições de 2010. As 20 cidades que compõem o bloco regional vão ser representadas por 140 postulantes aos cargos de deputado estadual e federal. 101 candidatos concorrem à vaga na Assembleia Legislativa e 39 na Câmara dos Deputados. A maioria dos concorrentes é da cidade de Campinas que soma 62 pessoas inscritas na disputa. Foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial de Campinas a lei que proíbe o excesso de sons emitidos por veículos estacionados nas vias públicas. A regra coíbe a prática conhecida como pancadão. A norma vai ser aplicada especialmente em horário noturno se for identificada a perturbação do sossego público independentemente da intensidade sonora. A lei já está em vigor, mas ainda depende da regulamentação que ainda não tem data prevista. Justamente a nova lei que disciplina o volume de som nos veículos em Campinas é o assunto de hoje da colunista Rose Guglielminete. Bom dia, Rose. Bom dia. Bom, minhas séries acabaram, estou de volta e hoje eu vou falar finalmente sobre a lei do pancadão. O que aconteceu? O prefeito Jonas Donizete, ele sancionou a lei proibindo o barulho alto ou sons nas ruas de Campinas. Então aquela moçada que está acostumada a estacionar seus carros com sons superpotentes, incomodando a vida de todo mundo, principalmente na periferia de Campinas, vai levar a multa. A multa começa com R$ 1.300,00, sendo que numa segunda reincidência pode dobrar e quadruplicar numa terceira vez em que ele for flagrado desobedecendo a lei. A lei foi feita pelo Luiz Carlos Rossini, Tiago Ferrari e o vereador Zé Carlos. Eles estão conversando com o prefeito para que o prefeito publique um decreto definindo quem pode então fiscalizar. Por hora, segundo o vereador, o fiscal do DU, o guarda municipal poderá chegar e multar essa pessoa em fratura, porque senão a gente acaba ficando naquela história, cachorro de vários donos não sabe a quem obedecer. Então quando você define quem que multa, a pessoa assume aquela função para ela e aí sim a gente tem a lei valendo de fato, porque senão a gente pode resvalar pela impunidade. É isso aí, gente. Eu volto amanhã. Um abraço. E você vai ver daqui a pouco, na volta ao Brinco de Ouro, o Guarani não consegue superar o Caxias e se mantém fora da zona de classificação. Não saia daí, hein? A gente volta já.